A Casa de Café oferece deliciosos produtos com qualidade e exclusividade. Calzone de calabresa, presunto com mussarela e frango com palmito, sanduíches naturais, tradicional e com pão sírio, rosca de gotas de chocolate, biscoito de povilho, de queijo e tradicional. De 15 em 15 minutos, pão francês sempre fresquinho para a sua mesa. Casa de Café, com duas lojas para melhor atender. No centro e no bairro Marciolândia.